Olá, seja bem-vindo ao episódio número 8 da série especial Volta às Aulas. Nos três episódios anteriores eu mostrei um pouquinho como é que a gente faz para poder propor aos nossos alunos atividades avaliativas utilizando os recursos nativos do Google Classroom. Talvez esse vídeo de hoje seja o vídeo mais curtinho dessa série, porém não menos importante do que os demais. Hoje eu quero falar para vocês como é que a gente faz para poder passar uma lista de presença durante as nossas aulas. Sejam elas presenciais, remotas ou também nesse modelo híbrido, onde parte dos seus alunos podem estar presencialmente com você na sala de aula, no espaço físico, e uma parte dos alunos podem estar assistindo às suas aulas à distância. Então a gente vai ver hoje como é que a gente faz para registrar a presença dos alunos. Se essa série estiver fazendo sentido para você, por favor, marque um gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe o seu comentário aqui, tá bom? Vamos começar? A primeira situação que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte. Suponhamos que vocês estejam trabalhando remotamente. Como é que vocês fariam para poder registrar a presença dos alunos de vocês? No meu caso, eu tenho utilizado o Google Meet para poder ministrar as minhas aulas à distância. Então vamos criar uma sala aqui e eu quero mostrar para vocês como é que vocês fariam para poder registrar a presença dos alunos de vocês. Vou clicar em nova reunião, criar uma reunião instantânea. Pronto. Eu vou desabilitar aqui o meu microfone e a minha câmera. Até porque não tem necessidade da minha câmera porque eu estou utilizando ela para poder gravar esse vídeo. Deixa eu fechar aqui então. Pronto. Eu já estou aqui na sala. Eu poderia estar compartilhando aqui em detalhes da reunião, copiando esse link aqui e passando esse link para os meus alunos. À medida que meus alunos forem entrando na sala, vai chegar um determinado momento que eu preciso registrar a presença deles. Eu posso fazer isso de uma maneira mais tradicional. Então eu poderia pegar aqui um papel na minha mesa aqui e começar chamando. Antônio, Arnaldo, Carla, Daniela. Pronto. Posso fazer isso, né? Só que eu não tenho utilizado essa abordagem porque tomou muito tempo da minha aula e uma abordagem que eu tenho utilizado é a seguinte. Eu tenho vindo aqui no chat e falado assim, pessoal, eu falo assim, pessoal, início da chamada. Aí eu coloco, por exemplo, aqui uma hashtag, início chamada. Pronto. Aí eu lanço isso aqui e falo para os meus alunos. Pessoal, manifestem aí no chat para mim, por favor. Escrevam aí presente, olá, estou aqui, qualquer coisa. E depois que os alunos estiverem terminado, o que eu faço é fechar essa chamada. E eu crio essa hashtag aqui, por exemplo, fim da chamada. Vocês podem criar a hashtag que vocês quiserem. Hashtag início, hashtag fim. E aí no meio dessas hashtags, qualquer manifestação que os alunos fizerem ali, eu já registro o nome deles. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. A ferramenta que eu tenho utilizado é essa aqui, ó. www.dashmyclass.com Pode ser .com.br É uma ferramenta gratuita. Inclusive, eu já gravei vários vídeos aqui no canal ensinando como usar essa ferramenta. Inclusive, mostrando várias funcionalidades dessa ferramenta, tá? Para utilizar, basta se inscrever e depois vocês já vão estar autorizados a utilizar. Deixa eu colocar meu usuário e senha aqui. Pronto, já entrei aqui. E o que você precisaria fazer, então, é o seguinte. Você poderia vir aqui no chat e aqui, ó, vocês copiariam todas as informações do chat, ó. Clicando em qualquer lugar do chat. Agora, com a combinação de teclas Ctrl A, você selecionaria todo o texto. E agora sim, copiar isso aqui. Viria aqui na ferramenta. E aqui na ferramenta agora, você faria o seguinte. Clicaria aqui em abrir. E aqui você, então, colaria esse texto. E a partir do momento que você colaria esse texto, iria aparecer, ó, do lado esquerdo aqui, as informações do professor. E do lado direito aqui, as informações do participante. Aqui não está aparecendo nenhum, porque não tem nenhum participante. Mas ele está o nome de todos os participantes. Número de mensagens que ele postou. Posso fazer sorteio. Posso fazer várias chamadas. Essa ferramenta tem muitas funcionalidades. Não dá para poder repetir isso, até porque eu já fiz isso num vídeo. Já coloquei um card aí para vocês. Aí depois que vocês fizerem isso, e eu faço isso muito rápido. O aluno fez a chamada, copiei aqui. Aí depois eu abro a ferramenta, coloco o texto aqui, e agora que eu poderia salvar, ó. Ele salvaria o nome de todos os participantes para mim. Dê uma olhadinha nesses cards que eu coloquei aqui em cima para vocês verem em detalhes essa ferramenta. Caso você ainda não conheça, tá? Então isso aqui é no modelo remoto. Se for num modelo híbrido, muito provavelmente você também vai estar utilizando quem? O Google Meet. Em algum momento você faria isso. início da chamada, os seus alunos junto com você, ou pelo telefone, na sala de aula, na sala de aula, ou no laboratório, eles abririam Meet. E quando você colocar aqui início de chamada, todas as pessoas ali na sala de aula junto com você, no espaço físico junto com você, colocaria o nome. E as pessoas que estiverem também à distância, também colocaria o nome. Ah, sabe o que é mais interessante? O professor fez o início da chamada aqui. Aí suponhamos que ele quer fazer uma nova chamada no final. Ele faz novamente, início da chamada, uma nova hashtag. Aí eu uso a mesma hashtag, início da chamada. Aí os alunos, tá, 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 eu, eu tô presente, presente, presente. Aí depois o professor, fim de chamada. Pronto, ele pressiona aqui. Aí tá vendo que eu tenho dois intervalos aqui agora? Tá resolvido o problema. Eu copiaria tudo novamente, Ctrl A. Agora, Ctrl C, viria na ferramenta, colocaria aqui, Ctrl V. Então eu tenho uma chamada, que é óbvio que vai estar o nome dos alunos aqui, porque eles vão ter se manifestado lá no chat, falando olá, presente, etc. E aqui também, né, vou cancelar aqui. E aqui é só você colocar então aqui, ó, início. Tá até aqui as hashtags que eu tô acostumado a utilizar, ó. Tá vendo? Isso é uma chamada? Sim. Aí quando eu clicar aqui, eu vou listar aqui, ele vai mostrar a coluna pra vocês. Só pra não ficar muito vago esse vídeo, deixa eu abrir um arquivo que eu já tenho aqui na minha máquina. Eu vou clicar aqui em abrir. E aqui eu vou clicar agora aqui em abrir, ó. O que que significa que eu posso pegar essas informações, ó, Ctrl A, Ctrl C, e posso salvar isso num bloco de notas, tá vendo? Posso colar isso aqui pra eu analisar essas informações depois que a aula finalizar. Olha lá, posso salvar isso aqui, ó, pronto. Salvar como? E colocar a extensão aqui, .txt. Suponha uma chamada .txt. É só salvar aqui. Mas eu vou pegar um arquivo que eu já tenho pronto aqui na minha máquina. Então eu vou clicar em abrir, vou clicar sobre essa opção abrir arquivo e vou selecionar o arquivo agora. Bom, eu já localizei o arquivo aqui, vou abri-lo aqui agora. E olha só que interessante, aqui do lado esquerdo então carregou, foram carregadas todas as mensagens que eu postei. E aqui do lado direito, olha só, tô ocultando os nomes dos alunos aqui pra poder garantir a privacidade deles. Mas suponhamos um determinado aluno aqui postou 11 mensagens. Quando eu clicar aqui eu consigo ver todas as mensagens daquele aluno, foram postadas por aquele aluno. Vamos agora fazer o seguinte, eu coloquei aqui nessa disciplina, eu fiz uma chamada, ó. Então eu coloquei hashtag, quando eu clicar em listar, ele vai mostrar aqui pra mim, ó, que foram feitas duas chamadas. Na primeira chamada, esse check aqui foram os alunos que estiveram presentes. E nessa segunda coluna aqui, foram os alunos que estiveram presentes na segunda chamada. Então é assim que eu tenho feito as minhas chamadas durante as minhas aulas remotas e também farei agora também no modelo híbrido. Bom, então o que eu tinha pra compartilhar com vocês nesse episódio de hoje era isso. Como é que a gente faz pra registrar a presença dos nossos alunos durante aulas remotas e também aulas que estão sendo ministradas no modelo híbrido. Onde parte dos alunos estão ali no espaço físico junto com o professor e outros alunos estão assistindo as aulas à distância. É claro, e você também vai avaliar a viabilidade do uso dessa ferramenta que eu mostrei hoje, o Dash My Class, em situações onde as aulas são ministradas somente presencialmente. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, se esse vídeo fez sentido pra você, se essa série está fazendo sentido pra você, por favor, deixe o seu comentário, marque um gostei e compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Até o próximo vídeo, tchau!